É isso aí, é isso aí galera, sorteio do FIFA rolando agora pra todo mundo aí no canal, galera, se você quer ter a chance de ganhar esse EA Sports UFC 24 é só entrar no canal, ver o vídeo de sorteio, participar, seguir as regras, lembrando também que tem promoção desse jogo rolando na Reset Gamer agora e usando o cupom LOCK5 vocês vão ter mais 5% de desconto em qualquer compra da loja, então corra, participe do sorteio ou então aproveite o cupom de desconto pra pegar esse jogo na loja, beleza galera? E aí galera do canal Tapser Games, loco aqui na voz pra vocês galera, dessa vez pra trazer mais um vídeo no canal e dessa vez vou trazer pra vocês 3 jogos grátis por bug aí pra vocês poderem pegar agora no Playstation 4, no Playstation 5 galera, jogo grátis, jogo único, jogo bacana, jogo completo galera, beleza? Eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, lembrando aí galera que são bugs ativos, são bugs funcionando, são bugs que você pode pegar agora, beleza? Lembrando também que tá rolando aí pra vocês o sorteio do EA Sports FC 24 galera e também tá rolando o cupom de desconto na Reset Gamer usando o cupom LOCK5 vocês tem 5% de desconto em qualquer produto da loja, como qualquer jogo que você pegar e comprar usando o cupom de desconto LOCK5 vocês tem 5% de desconto na compra de vocês na Reset Gamer, beleza galera? Eu vou trazer essas informações aqui pra vocês agora, então se vocês gostarem do vídeo deixa aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os amigos que lhe ajuda demais a divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, um salve muito especiais novas que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos vocês das notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas cara, bora pro vídeo! É isso aí galera, é isso aí, jogo grátis pra todo mundo no Playstation 4, no Playstation 5 galera, o jogo grátis é um jogo bonito, é um jogo bacana galera, e dessa vez trata-se do Dead by Daylight galera, Dead by Daylight é aquele jogo de Playstation onde 4 jogadores são os fugitivos e um dos jogadores é o perseguidor, aquele jogo focado em jogo de terror, em aqueles filmes antigos de terror, e galera esse jogo está grátis por bug agora no Playstation 4, no Playstation 5, através da sua demo de final de semana galera, então se você tem uma daquelas demos de final de semana, que foram disponibilizados pra que vocês pudessem pegar e testar o jogo, aí é muito rápido, muito simples, muito fácil, vocês só precisam correr lá, baixar a demo de final de semana de vocês, esperar na completar o download, e jogar, curtir e ser feliz, lembrando galera que esse jogo precisa de Playstation Plus pra jogar online, mas tirando isso é só você poder baixar, jogar, reunir os seus amigos e tirar uma boa diversão no jogo Dead by Daylight. Seguindo aqui galera, agora nós vamos ter aí outro jogão grátis por bug aí no Playstation 4, no Playstation 5 galera, e trata-se aí do Cyberpunk 2077 galera, Cyberpunk 2077 é o último jogo lançamento aí da CD, Project Red, e ele conta com bug ativo agora para todos os usuários de Playstation 4, infelizmente esse jogo não está disponível no Playstation 5 galera, somente pelo disco, só com o disco que dá pra bugar no Playstation 5, se você não tem um disco de um amigo, alguma coisa assim, não dá pra bugar, mas o jeito de pegar é muito rápido, muito simples, muito fácil, vocês só vão precisar ser assinantes da Playstation Plus Deluxe galera, pra poderem pegar ele, e ter o aplicativo da Playstation, fazendo isso vocês vão colocar a versão de Playstation 5 na biblioteca de vocês, através do aplicativo da Playstation, e depois vão baixar a versão de Playstation 5 direto pelo Playstation 4, numa daquelas opções que vocês clicam, aparece a opção de cima, e a opção de baixo gratuita, tem vídeo tutorial aí no canal, ensinando um passo a passo, caso vocês precisem, mas se vocês atendem os requisitos, corram lá agora mesmo e peguem esse jogão que é o Cyberpunk 2077. Seguindo aqui galera, o próximo jogo da lista trata-se do Far Cry 6 galera, Far Cry 6 é o último jogo da franquia Far Cry lançado aí no Playstation 4, no Playstation 5 galera, e ele está disponível também por um bug que ainda segue ativo galera, e tudo que vocês vão fazer pra pegar esse bug é muito rápido, muito simples, muito fácil, o Far Cry 6 conta com uma versão de avaliação pra que vocês possam pegar e jogar tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5, e aí o que vocês precisam fazer galera? Encher a memória do console de vocês até que ela fique com menos de 100 GB, fazendo isso vocês vão lá, coloquem essa versão do Far Cry pra baixar, ela vai dar um erro porque vai acusar que não tem memória disponível pra esse jogo poder, pra esse jogo poder baixar, porque ele pesa mais do que 100 GB, e aí vocês vão lá, vão desligar a internet de vocês, excluir todos os jogos que vocês usaram pra encher a memória, lembrando que vocês não precisam baixar os jogos, apenas iniciar o download pra que ele já ocupe o espaço na memória, vocês vão excluir todos esses jogos, colocar o jogo pra baixar com a internet desligada, depois vocês vão ligar a internet e deixar o jogo baixando, se o bug der certo ele vai pesar algo em torno de 28 a 30 GB galera, e aí ele vai baixar tudo certinho, tudo bonito, tudo bacana, dando troféus, lembrando que por se tratar da versão 1.0 do jogo, ele não vai contar com a correção de bugs, também não vai contar com áudio em português, além de vocês não poderem platinar, porque alguns dos troféus só podem ser conseguidos online, beleza? Mas se você não liga pra nada disso, o Far Cry 6 é um jogão, e vocês podem ter ele de graça, agora é só seguir o passo a passo e aproveitar o Far Cry 6. Então é isso aí galera, corram lá agora mesmo, peguem o Cyberpunk 2077, peguem também o Dead by Daylight, galera, além do Far Cry 6, que é um bug que segue ativo até hoje, corram lá, peguem, aproveitem, eu sei que são jogos nichados, que são jogos que não vão agradar todo mundo, mas naquela jogo de graça, pega, aproveita, curta, se divirta, beleza galera? Então é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, lembrando sempre aí galera, que você é do tamanho do seu sonho, você é o único representante do seu sonho na Terra, então corra, lute, vença, conquiste, o caminho não vai ser fácil, o caminho não vai ser agradável, você vai pensar muitas vezes em desistir, mas se você seguir em frente, seguir perseverando, vocês vão vencer. E lembre-se sempre galera, que o seu futuro está sendo escrito hoje. Então é isso, um grande abraço a todos, beleza? Falou... Até!